Olá, meu nome é Vanildo Guimarães e eu sou proprietário do Candil VG. Nesse vídeo vamos contar um pouco da nossa trajetória ao longo desses quase 10 anos de criação e explicar um pouquinho desde o início e como eu me tornei o melhor criador do Brasil agora no ano de 2022. O motivo do Candil VG iniciar suas atividades em exposições sinófilas é porque eu sempre ouvi uma frase que me incomodava bastante que cães funcionais não serviriam para pistas de exposição e vice-versa. Então eu decidi provar que isso não era verdade, que nós poderíamos ter cães funcionais com boa saúde articular e ao mesmo tempo com boa morfologia capazes de vencer exposições. E dessa forma, no ano de 2018, iniciamos nossas participações em exposições ao longo do Brasil. E todos esses troféus que vocês estão vendo, isso foi de 2018 para cá. Então iniciamos com o Márcio Douglas, com o Boris nas pistas. E o Márcio Douglas conquistou títulos até hoje insuperáveis com o nosso Boris. E posteriormente, com o handler Igor Souza e Jimena Prev, nós mantivemos essa participação nas exposições. No ano de 2020 e no ano de 2021, nós fomos o segundo melhor criador do país na raça canicorso. E finalmente, no ano de 2022, conquistamos o topo do ranking, o melhor criador do Brasil da raça canicorso. Então isso é motivo de muito orgulho e muita satisfação. E todos esses troféus que estão aí nas prateleiras, são de 2018 para cá que nós conquistamos. Mas não se conquista tudo isso sem que haja muito investimento, muito estudo e muita dedicação. Dessa forma, eu vou mostrar um pouco da estrutura do nosso canil, algumas baias, alguns setores, para vocês terem uma noção melhor de como é a estrutura do canil VG. Temos aí um lance de cinco baias, baias menores, temos um redondel ali e uma área muito grande para a socialização dos cães, toda essa área. Ali atrás nós vemos um outro canil com mais seis baias de frente e mais atrás um quarto e mais três baias atrás, toda essa estrutura, essa aqui é uma áreazinha de soltura de filhotes e temos todo esse campo aí, esse gramado para soltar os cães. Os cães normalmente vivem soltos nessa área, o redondel ali e outra área de canil também. São canis sempre com área coberta e solário, sempre muito arborizado em toda a área, com controle de temperatura, porque aqui no Nordeste é bem quente, então precisamos realmente de locais que tenham sombra e sol, isso é muito importante para os cães. Aqui é uma outra área também de canil, isso no passado eram baias de cavalos que nós transformamos em canil e uma área mais de campo, mais aberta, com esses dois canis de aula e uma área também para o treinamento dos filhotes. Então assim, temos segmentados em diversas áreas, áreas de treinamento de filhotes, áreas de campo aberto para os cães passearem, áreas de gramado, toda essa área, tudo isso é murado, não tem acesso a nenhuma área externa, nós temos 10 hectares aqui de área da propriedade e elas servem realmente para os cães terem uma vida mais saudável. Porque o bem-estar dos cães é muito importante, sobretudo para quem tem canil como nós, a gente sempre zela pelo bem-estar e a saúde dos cães, não somente a saúde articular, mas a saúde mental dos cães de uma maneira geral. Lembrando que nós somos um canil que fazemos o controle de displasia coxfemoral em todo o plantel. Isso é um plus que nós temos, além efetivamente do trabalho que nós fazemos com os filhotes, de ambientação, de habituação, tem toda essa área arborizada, verde, que serve para os cães ficarem durante o dia e a noite, com áreas distintas para a gente, de soltura desses mesmos cães. E você veja que nós temos vários lances de canil em várias áreas diferentes da propriedade. E aqui já é uma outra área, onde nós temos aqui por trás dessa área de apoio, que é onde nós recebemos as visitas do canil. Nós temos aqui atrás, à direita, a gente vê uma grade, nós temos três canis grandes nessa área aí, e exatamente nessa área, estamos vendo um deles. E aqui, duas áreas também de soltura, duas corredeiras grandes, gigantes, com canil ao fundo, para soltarmos também cães, para eles terem uma área bem grande de liberdade. Então, isso faz com que os cães fiquem mais felizes, e sobretudo porque a gente aqui, a despeito de fazer um trabalho de função, nós temos aqui a guarda do nosso patrimônio. Então, toda essa área que vocês estão vendo aqui, a área social, aqui está vendo a área do apoio, mas toda essa área, a área da casa residencial, da unidade residencial, ela é guardada por esses mesmos cães. São os cães que fazem a efetiva guarda dessa região, dessa área aí toda. E a gente cria, um dos motivos é também esse, que é a guarda dos cães. E esse, inclusive, foi o objetivo inicial da nossa criação, depois é que, a partir de 2018, começamos a fazer exposição com os cães. Mas dá para perceber que toda a propriedade é murada, e temos aí essas áreas onde os cães se socializam e, ao mesmo tempo, fazem a guarda patrimonial de toda essa área aí. Lembrando que nós temos várias áreas para várias matilhas diferentes de cães. Então, podemos soltar, ao mesmo tempo, algumas matilhas, sempre com o macho e várias fêmeas em regiões diversas aí da propriedade. Lembrando que são 10 hectares, dos quais 2 hectares completamente murado. Essa é a parte de fundo dos 2 hectares da área. Os cães fazem toda essa guarda aí dessa região. E aqui de frente é o local de apoio, onde nós recebemos as visitas, que vêm visitar, ver os cães. E a gente recebe aí nessa área de apoio, que serve também como salão de festas, para receber as pessoas, não só do canil, como também amigos que vêm me visitar. Então, basicamente, é isso aí que nós temos em relação às áreas. Mostramos agora aqui a área de apoio, onde nós recebemos as pessoas que vêm fazer as visitas ao canil. E sempre de braços abertos para receber as pessoas, a gente tem muita satisfação em mostrar os nossos cães. E é por isso que a gente tem zelado para sempre dar o maior conforto possível, tanto aos visitantes, quanto também aos nossos amados cães. Enfim, conquistamos o topo do ranking, através de muito estudo, muita dedicação, muita coragem de investir e coragem também de retroceder em alguns momentos, sobretudo quando aquele cão não tem a tríade perfeita, que é temperamento, morfologia e saúde articular. E, sobretudo, através também de parcerias com criadores sérios e comprometidos, como nós. Então, dessa forma, eu acho que isso é a receita do sucesso, sobretudo quando há conjugação de todos esses fatores. Eu me chamo Vanildo Guimarães e eu sou o proprietário do Canil VG. Eu me chamo Vanildo Guimarães e eu sou o proprietário do Canil VG.